Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom, na bancada hoje temos um Marshall Origin 20, nossa falei aqui de qualquer jeito né, Origin deve ser 20, é um cabeçotinho de 20 watts, é uma série da Marshall mais recente, eu acho que não lembro onde é feito, mas esse aqui é um amplificador novo cara, acho que quase zero, tá até com etiquetinha aqui em cima, a caixa dele tá ali atrás no sofá e a reclamação do cliente é que ele está com pouco volume, esse amplificador é feito onde? É feito no Vietnã, beleza, isso que eu tava em dúvida, vou ligar ele aqui, vamos ver como é que tá o funcionamento dele, se de cá ele já apresenta alguma coisa e já mostro pra vocês. O up tá basicamente nos controles que chegou aqui, deixar tudo meio flat na metade, ganho, vamos ver, tô com ele em high power, se tem uma chavinha aqui low, mid, high, eu acho que deve ser a saída né, bem baixo o volume mesmo, no talo aqui vem um pouquinho, é, mas não era pra ser só isso aqui de volume esse amp não, ligar a guitarra direto no return, pra ver se algo muda, é, continua baixo, talvez tem que estar alguma coisa no input aqui, não, não precisa, acho que alguns Black Stars você precisa ter algo no input pra funcionar o loop, ele não tem chave de on off pro loop, que estranho, deixa eu abrir o jack do send aqui, não, aparentemente, não roda, e de fato no input o som tá bem baixinho mesmo, é um amp de 20 watts, não era pra ter só isso aqui de volume no talo, nossa, errei tudo aqui, bom, vamos abrir esse gabinete, vamos dar uma checada por dentro desse cara, aqui está o Origin por dentro, né, duas EL34, três, 12AX7, depois já vou, vou ver se eu pego alguma válvula minha aqui pra, fazer um jogo das cadeiras pra ver se eu problemei em alguma delas, mas eu vou começar nesse cara checando tensões, deixar ele inclinado aqui assim, provisoriamente, só pra ver se as tensões estão corretas dentro do esperado, aproveitando que tá começando o vídeo, cara, já, deixa o joinha aí embaixo, se inscreva no canal se você não estiver inscrito, compartilhe com os amigos, se você assiste esse vídeo aqui, cara, e não se inscreve no canal, tragédias podem acontecer na sua vida, viu, é, infelizmente, pode estourar uma corda da sua guitarra no meio do show e machucar a sua mão, ó, imagina que coisa ruim, aí você vai falar, putz, esqueci de curtir o vídeo lá que eu assisti essa semana, de esforcinho, pode acontecer essas coisas, né, fica a dica, então, vamos dar uma olhada aqui, eu tô com ele no high, já tá ligado, ele é 120 volts mesmo, deixa eu entender aqui, pino 2, aqui, filamento, acho que é, não, aqui é 14, 6, 5, vamos ver se é aqui, é, então, aparentemente, ó, alta, 250, screen, 242, tensão negativa, do bias, ou ele é bias, acho que esse cara tem bias de catodo, não é bias ajustado, beleza, aí vamos ver aqui o outro, outra é L34, beleza, beleza, aí ele tem que ter, uma tensão negativa entre, aqui, menos 15, entre catodo e grade, e aqui, entre catodo e grade, menos 15, também, beleza, bateu, vamos ver as altas, na inversora, fez um barulhinho, 149, 148, na V2, 223, 123, 4, 5, 6, está aqui, P6, porque eu só tenho 4V aqui, vindo desse resistor, aqui, 220K, E aqui 223 volts E aqui 4 volts Esse resistor 220K aqui está com cada que está aberto Aqui na V1 Beleza 140 125 está certo Então chega aqui nesse ponto 223 volts E não passa para o outro lado 463 volts Eu acho que não vou precisar nem fazer Estança das cadeiras com válvula Nesse cara aqui Então Para vocês verem aí Eu vou ir mais de perto Uma varietinha R55 Esse cara que está aqui Tem dois, tem um em pé mais alto Que é a drop de tensão da fonte Vou treinar ele aqui para o lado E esse outro aqui que é o resistor de placa Da V2 E ele Provavelmente está segurando a coisa ali Vamos tirar a prova dos nove Ele é um 220K Vamos ver quanto que vai medir Overlimit O L O L aberto Temos um resistor de 220K Aberto neste jovem amplificador Estranho né Porque cara Ele parece ser da potência adequada Um tamanho bom Não é de um quarto de watt Não era para ter aberto Assim por Qualquer razão A não ser que seja um componente De fato Defeito uso Se tivesse algum problema Tudo mais Eu vou trocar Aí eu ligo para ver se Não vou ter nenhum problema Se foi a válvula Que causou Se foi a válvula Que causou esse problema No amplificador né Às vezes a válvula Entra em curto Alguma coisa E leva resistor junto Pode acontecer Mas Aqui Só tem Uma maneira De descobrir isso Que é trocando O dito cujo Aventar aqui Que tem mais coisa para fazer Já queria dizer para vocês Que no campo de comentários Embaixo Cara Eu não dou palpite Não dou sugestão Ou não resolvo O problema de amplificador Não avalio o serviço Não avalio o amplificador Nada tá Eu só consigo resolver O problema de amplificador Aqui na bancada Então Se precisar resolver Alguma coisa Pode me procurar Nas redes sociais Mandar equipamento Para mim Na descrição do vídeo Embaixo Tem os dados Das minhas redes E vocês me encontram Tá certo Então aqui está O novo resistor De 220K Também Isso aqui Acho que deve ser De 1W Se não me engano Que para a posição Que ele vai ali Dá numa boa Tirar o excesso Aqui De crosta Fazer uma dobrinha Bem bonita E remontar Nesse carinha Aqui Vamos ver se essa distância Aqui dá Não Ficou grande As coisas que eu faço Aqui Meio no zoiômetro Dobra de terminal Aqui é meio no Aqui está Cortar um pedacinho Dessas pernas Como eles não esquentam Um tanto A temperatura Deles é de boa Eu posso montar Um pouco mais Rente da PCB Que não dá problema Ui Quase Mais um bebinho De curva Aqui nele E vai dar bom Geralmente eu começo Diagnóstico Pelas válvulas Mas não sei Esse amplificador Aqui me deu Me deu um insight Aqui me deu uma Me deu um Me deu o que Está faltando Sinônimo para eu falar Aqui Estou sem palavra É Insight Me deu uma Uma chamada Aqui para Falar Confere as tensões Primeiro Aí Aparentemente Tirei queda Já encontramos Um componente Defeituoso Ao checar Tensões Bora lá Vamos religar O bichinho Power Já está em high Vamos checar O mesmo ponto Para ver o que aconteceu Com a tensão Nesse local Olha Continua com os mesmos Cinco volts Que estranho Será que estou sem Encar todo 6, 7, 8 Será que vou ter que abrir Será que eu tenho Esquemático Para o começo De conversa Deixa eu pegar aqui E medir O O resistor Que eu tirei É Não está com uma temperatura Absurda Antes que vocês reclamem Eu ainda não comprei A minha A câmera Térmica Vou comprar Em breve Por isso que eu estou Pondo o dedo Nas coisas Por enquanto Vou comprar A câmera térmica Custa caro Essa desgraça Olha só O resistor 220k Que estava Nele Estava funcionando Por que ele me deu Aberto Quando eu Fui olhar Que coisa Vamos agora Fazer então A outra solução Tirar a válvula Pronto Faz barulho Vai fazer o que Vamos ver como é Que fica Essa medição Sem válvula Opa 237V Olha só Que coisa Mais divertida Então eu tenho A tensão Ali Quando eu Tiro a válvula Desligar Vou colocar Uma outra válvula Para ver o que Acontece Safadinho Está vendo Fui ouvir Meu insight Fui ouvir Minha voz interior Não acertei De prima Por isso que eu tenho Que seguir o protocolo Primeiro Testar partes Móveis Coisas que foram Fáceis De mexer Depois Pensar em Coisas difíceis Peguei uma 12X7 Minha aqui Provavelmente Eu sei que É refazer o serviço Mas acho que Eu vou voltar O resistor dele Original Mas para ele ficar Com uma aparência Bacana Programa Ficou Super Super Novinho Então deixa eu Fazer isso Já Vai Quanto mais Cario do original Esse amp Tiver Melhor Acredito que o dono Fique mais feliz Vai gozado Tem uma hora Que eu medir Ele mediu Mediu Aberto Estranho Vai entender Né O O Está desligado Fui E foi Pronto Fica a carinha Original Depois eu passo Um Álpio Zopropílico Fica limpinho Vamos ligar ele De novo Primeiro Se continuar Com aquela Medição estranha Talvez Tem alguma coisa Errada Com o catodo Desse cara Eu podia ter medido O resistor Agora Vacilei É Mas estou ouvindo Um barulhinho Agora que eu não estava Ouvindo antes Eu acho Que era a válvula Mesmo Aí Ó Ó Tem um multímetro 152 volts Agora está certo 269 Passa pelo Resistor de drop 152 Tenho 151 volts Ali Será que tem uma coisa Errada com essa válvula Então É o pino 6 Vamos ver se tem Curto nela Aqui Entre a nulica Todo É Vou ter que passar Passar pelo testador Mas eu já estou Ouvindo Um barulhinho Estou com bastante volume E bastante ganho Deixa eu zerar o master Dele O master está aqui Acho que a presença Ligar a guitarra Agora sim Vamos entrar no 2 Olha 15 paletas Não Ele está no low Por no high Agora sim Agora sim Ah jovem Voluminho no 1 Voluminho no 1 Agora está certo Esse cara Olha lá Onde está o volume Dele agora Que é o master Está entre 1 e 2 Está no 1,5 Mais ou menos Então descobrimos O problema Era uma válvula Só para a gente Tirar a prova Dos 9 Aquela batidinha Na câmera De praxe E era na V2 O problema Vamos tirar O V1 E colocar A problemática Para ver o que acontece Quer ver que o âmbito vai funcionar Sai som É nada mesmo Hum Bom Como eu coloquei uma válvula De teste nele Vou pegar uma válvula nova E vou Por para rodar Ou ver que o cliente Se ele tem alguma guardada lá Mas eu estou curioso Sobre essa Que eu tirei dele Passar pelo testador Para ver o que acontece Aqui está meu testador A 12H7 está aqui Deixa eu ajustar Os parâmetros Pino 1 Anodo 2 grade 3K tudo Filamento 4,5 Fazer com o filamento De 4,9 Filamento em paralelo Aqui Vamos estabelecer Valores Menos 2 volts De bias Tem que dar aqui 2 E 2 2 de corrente De mA De corrente de placa E 2 na transcondutante Então eu tenho continuidade Então eu tenho continuidade no filamento Beleza Entre os pinos 4,9 E entre os pinos 4,5 Tá certo Então eu digo aqui Primeiro teste Para o trio Estes trastes aqui Não fazem tanta diferença Mas é só para dar um armap nela O trio do 1 É para estar funcionando Uma válvulinha boa Bastante de transcondutância Corrente de placa Um pouco acima do esperado Acontece com válvulas mais modernas 2,3 por 2,7 No A Vamos anotar este dado A 2,3 2,7 Agora vamos para o B Que é o nosso trio do defeituoso Aí muda a lógica Filamento no 5 Cator no 8 Grade no 7 Anodo no 6 Mesmo processo Um breve Warmap Fui eu que tive um Susto aqui Ou deu um piado ali dentro Ou fui eu que passei a mão Agora fiquei na dúvida Olha que gozado Não acusou curto E está medindo Corrente de placa Um pouquinho mais baixa Mas tem transcondutância Que estranho Quando eu desligo a chave A minha luz de isolamento Ela dá uma A primeira vez que eu liguei Na hora que eu voltar ao vídeo Eu vou conseguir enxergar isso Eu tenho a sensação Que ela deu um estado lá dentro É Estranho 1.6 por 2.5 Vamos pôr Ela no amp de volta Para ver o que acontece A gente já fez isso Já deu para ver que Ela não estava funcionando Aqui eu posso deixar assim O âmbito está aqui perto Tá Aqui está Acender a luz Minha alfalante Força Vamos tirar A 12AX7 de teste E colocar essa Uma ledeta de volta Funcionou Quem explica Falem para mim Será que ela estava mal Encaixada O soquetinho ali Não está deformado Nem nada Ai rapaz Vamos Aferir Primeiro que está funcionando Então Já é um Uma referência Para a gente Bati na câmera Bati Até pouco ela para de vibrar Quem tiver labirintite Toma um draminha Que já resolve Vamos lá Pino 6 aqui Relaxa É cara Acho que nem Freud explica O que houve aqui Tem alguma coisa errada Alimentação Mas vocês lembram Que eu Cheguei a colocar ela Na V1 Anteriormente E também o amp Não rodou E aí Será que meu testador Consertou o amp Consertou a válvula Vamos inverter De lugar Se for isso Melhor dos rumos Para o cliente Esperar daquele Warmap Sapequinha Vamos lá Aí Aí De aí Então fica aqui Mais uma belíssima Dica Se tiver um amplificador Parar de sair som Saindo som Tira e põe a válvula De volta Vai que volta De funcionar Vou continuar rodando um pouco mais Com ele Ver se apresenta mais alguma coisa Se nada acontecer Volto daqui a pouco Faço um vídeo final Mostrando ele De frente Um pedalzinho De delay no loop Tá bom Se você gostou Deixe o seu joinha Se inscreva Aqui no canal Compartilhe esse vídeo No campo de comentários Aí Pode comentar Fale que você gostou Se divertiu Que é bonito O que eu não faço No comentário É consertar o amplificador Da parecer Da palpite Da sugestão Chutar defeito Avaliar o amplificador Falar se é bom Se é ruim Isso eu não faço Tá Só consigo diagnosticar Equipamento aqui na bancada E conversando aqui comigo A gente Você descobre um monte de coisa Traz o amplificador aqui pra mim Que eu analiso Ou manda por correio Meus dados estão nas redes sociais E As redes sociais Os links estão na descrição Do vídeo aqui embaixo Em caso de dúvidas Série Esforçinha responde Vou deixar o card aqui em cima Pra vocês E lá vocês podem tirar Várias dúvidas Que o pessoal já deixou Em vídeos anteriores Tá bom Faça tudo isso E nenhuma corda Vai estourar no meio Do seu chão E machucar sua mão Tá certo Um forte abraço E até a próxima Um pequeno adendo Antes de começar O demonstrativo Eu liguei o pedal de loop O pedal de delay No loop desse amp E não saiu o som Ficava sem efeito Falei Ué O que será que acontece Aí eu fui descobrir Que esse amp aqui Só funciona no loop de efeito Se tiver o foot switch ligado Quer dizer Você precisa de um foot switch Pra ligar o loop dele Ou colocar alguma coisa No jack de foot switch Pra poder acionar o foot Tá Acionar o loop Então ó Que normal Aí eu venho no foot E o boost aqui do pull Também ele acionando o foot Não aveciante o foot A Mostra Já É É É É Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.